O seu filhote de cachorro tem medo de passear na rua? Então vem comigo para ver o que fazer para ele perder esse medo. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A fase de filhote de cachorro é cheia de desafios e novidades, tanto para os cãezinhos quanto para os tutores, principalmente se for tutor de primeira viagem. Dentre os novos desafios que os filhotes são expostos nessa fase, passear na rua é certamente um dos momentos mais aguardados pelos tutores. A maioria dos filhotinhos de cachorro encaram esse evento com muita naturalidade, buscando explorar o ambiente, pulando, brincando e se divertindo. Mas alguns filhotes apresentam dificuldade ou resistência em sair para passear na rua. Vários membros daqui do Clube dos Bichos têm mandado mensagem para a gente perguntando o que pode ser feito durante esse momento de sair para passear na rua para poder ajudar esses filhotinhos que apresentam resistência e que têm medo de sair para passear. Eu conversei sobre esse assunto com o Dr. Fabiano Borbo. Vamos ver quais orientações que ele tem para a gente sobre o cachorrinho que tem medo de sair para passear na rua. Por exemplo, a Aline mandou para a gente que ela está tendo dificuldade para sair para passear com o filhote dela. Ela mandou como que faz para o filhote querer passear na rua. A minha trava e só vai no colo. Não anda na rua de jeito nenhum. A primeira coisa que eu diria para a Aline, olha, Aline, eu não estou vendo o seu animal. Mas eu diria para você, para você não forçar. Forçar a barra, colocar ele no peitoral ou na colheira, colocar uma guia e sair puxando. Você não vai ter muito sucesso. Você vai estar confirmando esse medo do teu animal. Então, para que a gente não confirme um medo que ele já está experienciando, que ele já tem, a gente pode induzir ele a gostar de ir para a rua. E como é que você faz isso? É, Aline, eu diria para você o seguinte. Se você vai levar seu cachorro para a rua, uma das maneiras mais fáceis de você fazer com o que ele goste, é bem bobinha mesmo, mas ao mesmo tempo é muito eficiente você fazer essa estimulação pouco a pouco com o alimento. Você pode, por exemplo, colocar o teu filhote do seu lado e abrir a porta. Só abrir a porta. Abra a porta e vai oferecendo petiscos para o seu cão, para ele poder já ir vendo o ambiente ali fora, se for no prédio, ele vai ver o hall ou o hall. De uma forma geral, ele vai ter menos resistência a entrar no hall do que, por exemplo, aqui em Brasil tem aqueles pilotis que ficam lá embaixo do prédio e que já estão em contato com a rua. Então, quanto mais perto da rua ele estiver, mais medo ele vai ter. Então, você vai fazendo paulatinamente. Primeiro, você abre a porta, depois você vai para o hall, depois você vai entrar no elevador. Você não precisa entrar no elevador de percípio, você entra no elevador e sai do elevador. Aí, depois, você desce com o elevador, quando ele já estiver confortável no elevador. Aí, depois disso, você vai sair. Fazendo uma abordagem gradual, você consegue um sucesso maior do que se você tentar simplesmente expor o animal ao que ele considera alguma coisa aversiva e tentar que ele se resolva. Fazendo um paralelo, uma criança, ela se resolve muito porque ela confia nos pais e porque ela também tem a capacidade de... Nós conseguimos nos comunicar de maneira verbal e construir histórias. Nós temos uma coisa chamada memória episódica. O cachorro não tem isso, então você não tem como explicar para ele. Apesar de todo mundo fazer isso, inclusive, eu... Vamos lá, bebê, então. Olha, vamos sair um pouquinho. Coloca sua notinha para fora. Olha só, tá tudo bem. Todo mundo faz isso. Eu faço isso. Inclusive, usando essa voz, tá? Porque, geralmente, os cães apreciam mais quando a gente fala com eles como se eles fossem criancinhas. E quando... É, por incrível que pareça, né? Inclusive, isso no esporte, talvez seja razão das mulheres que fazem esportes com cães, elas têm tido mais sucesso no esporte do que os homens. Isso explica bastante coisa. O tom de voz também, ele facilita isso. Apesar de eu tentar conversar, né? Ele não vai pegar muita informação do que eu estou falando. Então, você fazer essa indução com comida, paulatinamente, você tem mais chances de sucesso ali. Fabiano, essa passagem da porta da casa para o hall, do hall, para o elevador, do elevador, para o pilotista, para a garagem, para depois sair, pode ser que tenha retrocessos ao longo desse processo, né? Que ele não seja linear, uma evolução constante, não é mesmo? Exatamente. A gente não está falando aqui de uma linha, uma curva de aprendizado que vai assim, né? Só de direção constante. Crescente em direção infinito e constante, né? É uma linha reta, uma função de grau no meio. A gente está falando de alguma coisa que vai... Ela começa assim e depois ela vai atingindo um batom. Como se fosse uma escada. Exato, como se fosse uma escada. Mas muitas das vezes, ainda mais quando o animal tem medo, ele pode voltar para o nível que ele estava anteriormente. Especialmente porque quando existe uma emoção muito forte, como por exemplo o medo, a curva, ele leva um tempo para aprender, né? Vamos colocar assim, na mente dele, né? Que o ambiente externo gera medo. Geralmente o animal que não tem medo do ambiente externo, ele tem medo de várias coisas também, né? Então, isso é, de certa forma, aprendido. Quando acontece algum problema no treino, a tendência é que ele volte para esse estado anterior muito rapidamente. É por isso que aquela minha insistência em não forçar. Você fazer um... fazer isso é uma vez que não tem serviço para você mesmo, para o seu campo. Você está criando mais etapas para você ter que resolver, né? É mais impecíso para você ter que resolver. Exatamente. A paciência, ela é fundamental nesses processos. Ela é fundamental no processo de aprendizado de qualquer espécie. Então, assim, se você não é uma pessoa que não tem paciência, se você gosta de ver resultados de curtíssimo prazo, se você acha que vai resolver isso daí de uma maneira abrupta, você não é possível. Alguns animais, lógico, né? Existe uma variação individual, eles naturalmente estão mais inclinados a aprender, tem menos medo, etc. Então, esses animais, você... nada de braçada, né? Muitas das vezes eles superam esse medo, eles têm o que a gente chama de resiliência, né? E também de open skills, que é uma coisa que não tem tradução para o português, que é a habilidade de lidar com essas emoções negativas. Isso daí, pessoas e animais têm, né? Eu estou confortável em falar em emoções e animais, né? E ainda assim, continuar com o discurso científico, porque hoje a gente já sabe que animais também têm emoções. Com certeza. Então, mas é engraçado, né? Eu sei que isso daí até a década... É recente, né? É recente, é recente. Era tabu, inclusive, né? Falar disso, né? Falar de emoções, mas é um tabu. O Dr. Fabiano Borba é médico veterinário comportamentalista e faz parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Fabiano por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. O Dr. Fabiano tem um e-book sobre como educar o cachorro filhote. Esse e-book ficou excelente. E o melhor, ele está de graça. É só você baixar. Eu vou deixar o link do e-book do Dr. Fabiano aqui na descrição desse vídeo. E na descrição, eu também vou deixar o Instagram dele. Ele posta muito conteúdo interessante sobre o treinamento, sobre a educação de animais lá no Instagram dele. Segue ele lá. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é arroba clube.doce.bichos. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre como educar o cachorro filhote. Essa live ficou muito legal. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. E aproveita que você está aqui vendo esse vídeo sobre filhotes de cachorro e se inscreva no nosso canal. Clique no botão vermelho aqui embaixo e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal. Nós temos também uma playlist aqui no canal só sobre comportamento animal. Onde que a gente mostra como introduzir o novo gato em casa, como treinar o seu animal para usar a caixinha de transporte, por que que os cães apresentam coprofagia, enfim, tudo sobre comportamento animal. Eu vou deixar o link dessa playlist no card aqui em cima para que você possa maratonar depois. E me conta aqui, o seu filhotinho de cachorro é muito medroso? Deixa aqui para a gente nos comentários em quais momentos que o seu filhotinho demonstra ter mais medo. E gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho